Abril Fantasma, no canal Conto um Conto, você não vai dormir, não dessa vez. Eu acho que é o mal desse lugar. Talvez seja a água que a gente tenha tomado, ou algum feitiço. O problema é que todos dessa vila são maus. São pessoas más. Por isso eu não desço muito até o comércio. Eu prefiro ficar aqui, com o meu cachorro e com o Ricardo. E agora com você também. Bem, não precisa me olhar desse jeito. Eu não vou te matar. O que aconteceu com o último hóspede foi um acidente. Ah, é sobre eu ter deixado ontem a janela aberta, não é? Eu entendi. Eu já pedi desculpas. Que era que eu faça mais o quê? E não estava tão frio assim. Não, eu não vou te soltar dessa cama. Não até você ouvir todas as histórias que eu tenho pra contar. E a de hoje é de um amigo. Ele morava aqui perto. Essa região tem belas cercanias. Tem sítios muito agradáveis. E algumas histórias de fantasmas. Conta um conto o apresenta. De Wesley Aestlima. Antes que o galo cante. Narração. Marcelo Fávaro. Era uma noite fria de inverno. Lá fora, uma forte ventania balançava a copa das árvores. Levando suas folhas para uma dança no céu escuro. Que anunciava a tempestade. Eu permaneci em silêncio dentro de casa. Tomando o que restava do meu café. E observando as curvas de fumaça que subiam. Com cada tragada do meu fogo. Já fazia algumas horas que estava sem energia. E a pouca luminosidade trazida pelas velas. Deixava o bailar da fumaça mais bonito de se assistir. Sim? Eu estava completamente entediado. Não há muito o que se fazer em noites assim em um sítio. E dormir não era uma opção. Já que o sono não se fazia presente. Mas foi apenas quando ouvi o som da chuva começar a bater no telhado. Que o meu sentimento de tédio foi se transformando em solidão. Eu nunca fui um homem de muitos amigos. Na verdade tenho certa dificuldade em fazê-los. Acredito que... Acredito que... Bem... Eu seja uma pessoa difícil. Muito fechada. Um torrão, como dizia minha falecida mãe. Graças a esses atributos também não me casei. E muito menos tive filhos. O que me trouxe a viver sozinho nesse sítio. Parando para pensar, acho que eu deveria ter feito pelo menos um esforço para me socializar mais. Agora sei que já é tarde. Contudo, não sou completamente sozinho. Eventualmente recebo uma visita. A visita de um velho conhecido. João passava com frequência pela estrada que corria por trás do meu terreno. E sempre que queria fumar e conversar, Abria a porteira e entrava pela cerca que separava o pasto e a estrada. Sua velha moto, muito barulhenta, já denunciava sua chegada bem antes dele gritar sua costumeira frase. Antônio! Me dá um cigarro! Mas já havia passado do horário habitual da sua chegada. O que significava que... Eu não teria sua companhia essa noite. Oh, Deus! Seria uma longa noite. O barulho lá fora começou a me assombrar. E minha mente voou para as histórias contadas pelos mais velhos da região. A estrada que passava aos fundos da casa se estendia por inúmeros sítios e fazendas. Até chegar a uma velha ponte que cobria a passagem de um rio. Diziam que há muitos anos um filho assassinou a própria mãe cortando-lhe o pescoço com uma faca cega. O motivo de tal crueldade é dar a casa velha e o terreno da família. O rapaz jogou o corpo do alto da ponte, acreditando que iria afundar ou seria levado pela correnteza. Sua ignorância foi a sua condenação. O corpo inchado foi encontrado dias depois. Na face do cadáver faltavam os olhos e a língua, pois haviam-se havido de alimento para os peixes. Imediatamente o crime foi atribuído ao filho, que foi preso e posteriormente cometeu suicídio dentro da cela. Foi-me relatado que, em noites silenciosas... Bom, é o que dizem o povo. Podem ouvir os gemidos de lamento da pobre senhora que busca paz? Sabe, algumas crenças pregam que, quando a pessoa morre, demora um certo tempo para aceitar a partida. E por isso vagam como se ainda estivessem no mundo dos vivos. Já outros dizem ser capaz de invocá-los através de rituais, utilizando velas para mostrar o caminho. Pode-se fazer uma oração para que os espíritos andaríros encontrem a luz, mas nem todos compartilham desse interesse e permanecem nas trevas com atividades malignas. Como, por exemplo, o boiadeiro berrante. Ele é um espectro errante e sua sina é passar por sete encruzilhadas antes que o galo cante. Aqueles que relataram vê-lo descrevem-no como um ser montado a cavalo e que não tem rosto. Seus gritos são horríveis, sendo uma mistura de lamento com risadas demoníacas. Existem seres abomináveis cuja natureza jamais será explicada, fugindo das regras da razão. Quanto mais pensava, mais eu pedia a Deus por uma proteção divina. A tempestade continuava caindo e o vento era cada vez mais voraz contra as minhas janelas de madeira. Lá fora eu podia ouvir as pedras se espalhando na terra molhada. Senti um arrepio crescente surgindo em minha espinha, pois aquele barulho parecia com um passo se aproximando. Pensei em correr para o quarto e me jogar debaixo da falsa segurança dos lençóis. Mas que tolice! Balbuciei dando mais uma tragada em meu cigarro. Decidi ficar na sala até que o trago acabasse por inteiro. Foi quando uma batida forte na janela me fez saltar do sofá. Com o coração disparado, olhei na direção da maldita ventania e em meio aos estranhos barulhos e os assovios do vento, uma voz passou a me chamar. Antônio! Antônio, você está aí? Antônio, me dá um cigarro! Indagou a voz ao longe. E é claro que essa voz era-me muito familiar. Logo assimilei a imagem de João. Todo aquele terror, todo aquele medo deram lugar a um enorme alívio. Antônio! Senta aí, Antônio! Eu quero um cigarro! Pelo menos eu teria companhia. O João estava ali fora. Apenas um fato me causou estranheza. Eu não ouvi o barulho da sua moto. Aquela velha cabrita fazia o som dos diabos. Era de me acordar se eu estivesse dormindo. E assustava os bichos no pasto. Passou pela minha cabeça que, bem, poderia ter ocorrido algum problema com a moto. Ele poderia ter vindo de bicicleta. Ou até mesmo a pé. Mas numa tempestade dessas... Antônio! Senta aí, Antônio! Perguntou outra vez a voz. Peguei uma vela e fui em direção à porta para atendê-lo. Passando no meio da fumaça deixada pelo cigarro. Mas, novamente, aquele arrepio me tomou conta. E senti uma enorme insegurança ao chegar perto da porta. Havia também outra objeção. Meu fumo de corda estava acabando e não seria suficiente para nós dois. Por egoísmo ou receio, decidi por não abrir. Não dessa vez. Voltei para a sala vagarosamente. Fazendo o mínimo de ruído possível. Antônio! Outra vez a batida na porta. Dessa vez com mais agressividade. Achei muita audácia do João. Aquela exigência. Pô, desaforo, agora me firmei a não abrir. Da cozinha assistia o fogo da vela dançar graciosamente. Fazendo as sombras que dela provinham se moverem como vultos fantasmagóricos. Enquanto eu me afastava de costas. Mantendo a cautela para que meus passos não fossem ouvidos. Eu sei que você está aí, Antônio. Abre a porta, Antônio. Está escuro aqui, Antônio. Abre a porta. Está frio, Antônio. Senti um pouco de remorso. Mas não deu tempo de desistir do meu plano egoísta. Eu estou te vendo, Antônio. Eu sei que você está aí dentro. Bravejou a voz do lado de fora, em tom intimidador. A sua voz estava mudando. Aliás, não existia mais aquela pausa e cordialidade habituais do João. E sim uma raiva e um desespero. Me mantive em silêncio. Podia ouvir minha respiração ofegante e o meu coração bater mais rápido. Meu corpo todo tremia como se estivesse em uma geada em trajes menores. Os passos continuaram. Começaram a rodear a casa. E a cada vez que encontrava uma janela ou porta, batia. Mais três vezes. Comecei a duvidar de que realmente fosse João. Lá fora, o vento soprava cada vez mais forte, fazendo minhas telhas de barro começarem a estalar. Meu pensamento assombroso de que, se o vento destelhasse minha velha casa, aquela criatura poderia entrar. Não demorou para que o suor frio começasse a escorrer do meu rosto e a coriza apingar do meu nariz. Logo, minha respiração de agonia se tornava um choro de desespero. Antônio! Acende uma vela para mim, Antônio! Implorava a voz. O vento começou a empurrar minhas janelas com força. Podia ouvir o vidro começar a trincar. E aquela maldita voz nojenta. Continuava a me chamar. Antônio! Me ajuda, Antônio! Um forte estrondo veio da cozinha. E o som dos cacos caindo no chão me fizeram crer que a janela não havia aguentado. O anel de luz que saía da vela se apagou, me deixando incompleto breu. Já sem forças. Comecei a rezar todas as rezas e orações que a minha finada avó tinha me ensinado. Enquanto ouvia aqueles passos atravessando o corredor. Antônio! Um passo de cada vez. Eu sabia que aquilo estava em meio à escuridão da minha casa e nada podia fazer se não suplicar para nosso Senhor Jesus Cristo me ajudar. Perturbadoramente, tudo ficou no mais completo silêncio. O vento lá fora havia cessado. Apenas o som agudo de um gemido abafado podia ser ouvido. Era o meu choro de misericórdia. Não, meu amor. Meu amor, não. Não, não. Não, não faz isso. Por favor. Não, não. Quando pensei que estaria tudo bem, um grito alto aecoou pelo quarto. Antônio! Me acende uma vela! E logo em seguida, veio o canto do galo. E sou tão alto quanto um trovão. E eu desmaiei naquele momento. E, quando o dia amanheceu, levantei-me de forma cautelosa. A luz do sol adentrava pelas brechas das janelas e nos pequenos buracos do teto. Ouvia os pássaros cantando lá fora. E me veio o sentimento de calmaria. Caminhei pela casa e não havia nada de anormal. Curiosamente, os vidros da janela estavam intactos. E a vela da cozinha tinha queimado até o final. Nada mais poderia ter sido do que... Um terrível. Um horrível pesadelo. Uma voz me chamou do portão do sítio. Diante da luz do sol, veio-me a coragem que havia me faltado no decorrer do sonho. Saí pra ver quem era. Ali no portão me esperava o jovem Manuel, montado em seu cavalo, com uma expressão muito séria. Fiz um gesto com que... que ele entrasse. Entra! Entra, Manuel! Bom dia, seu Antônio. Cumprimentou ele. Bom dia, rapaz. E meu pai mandou vir perguntar pro senhor Se você vai querer uma carona... Uma carona pra quê? Pra ir pro velório. Mas que velório? O velório do seu João? O quê? Exclamei com espanto. Não contaram pro senhor? Jesus do céu! O João morreu. Ele sofreu um acidente de moto quando saía do trabalho. Explicou. Um vazio me tomou conta devido ao choque. E ao mesmo tempo me causou um tremor. Um terrível tremor. E quando foi isso? Perguntei. Ah, seu Antônio. Isso foi ontem de manhã. Não te avisaram ainda? Fui ao seu sepultamento. Acendendo uma vela na velha capela da estrada. E também deixando um cigarro de palha. Porque... Caso não encontrasse a luz... Ao menos... João me deixaria em paz. Muitos podem dizer que... Talvez tenha sido apenas um terrível pesadelo. Mas o pavor... O pavor que eu tive naquelas circunstâncias... Isso eu jamais esquecerei. E eu sei... Que existem... Fenômenos... Inexplicáveis... Para os quais não estamos prontos para conceber... Em nossas modestas mentes. Antônio!